Toda semana eu bato na mesma tecla do diferencial da Viva Bar que saia aqui da Plume. E gente, não é da boca pra fora, realmente a loja veio com um diferencial muito grande, que é criar projetos únicos e personalizados para os seus clientes. A gente ouve muito, não é, Lu? As pessoas dizerem, ah, eu tô meio cansada, vou comprar um móvel solto pra compor, pra casa não ficar com cara de showroom. E aqui nenhum projeto sai com cara de showroom, né? Isso, isso. Qual é a diferença da Bar, sem? A diferença começa lá no nosso briefing inicial, né? Aquela ideia de que a gente tem que conhecer esse cliente, se tornar quase com uma pessoa próxima, um amigo, entender ali qual é o funcionamento daquela vida, quem cozinha, quem não cozinha, se aquela sala vai ser só de estar, se vai ter TV, entender qual é o arco daquela família. Às vezes os detalhes que até não parecem importantes, mas fazem toda a diferença no uso do móvel, né? E assim, as preferências da pessoa, né? Porque com essas preferências a gente faz, usa aquilo que a gente chama de briefing perfeito, que é entender que time que torce. A gente fez agora há pouco tempo um projeto e o cliente fez lá uma moldura pra camiseta do Inter, um quadro, um quadro em cima do móvel, né? Tudo composto com material do móvel planejado, né? E ficou uma coisa muito legal e muito única. Aquilo é uma coisa pra aquele espaço, daquela casa, né? Então, bem isso que tu fala, assim, às vezes as pessoas têm essa ideia de que vai sair tudo igual e a gente quer fugir desse lugar. É claro, né? Vai trabalhando com o móvel planejado, mas a nossa ideia é um projeto personalizado. Sim, entregar além da qualidade, além da experiência da Bartzen de tantos anos no mercado, não é? Ter esse olhar todo especial pro cliente, não é? Porque tu tem que ter um feeling pra captar aquilo que o cliente deseja e que nem sempre ele sabe dizer, né? Isso, isso. E às vezes tá nessas pequenas perguntas que talvez o cliente não sei, mas por que ele quer saber isso, né? Mas é extremamente importante, porque vai dizer o hábito daquela família, vai dizer pra que vai ser utilizado aquele espaço, né? Não, e o bacana é que o cliente não se sente mais na linha de produção. Então, ele sabe que tudo que tá sendo feito, tá sendo pensado naquilo que ele gosta, que ele deseja, que ele sonhou e que ele gestiu, não é? É, e eu costumo dizer, assim, que a Bartzen, ela tem uma gama de padrões que dão chance de a gente fazer muita coisa diferente. Então, esse também é o diferencial da própria fábrica que a gente trabalha. Então, junto com os nossos arquitetos, que também acho que são diferenciais importantes da Biba Bartzen, a gente tem condições de criar aquele projeto que vai ficar a cara da tua casa. A tua cara, que alguém entre e diga assim, reconheça elementos que têm a ver com a carne, entende? E possa reconhecer nas cores, enfim, quando a pessoa entra, né? Por exemplo, aqui na loja tem muito disso, né? Porque a loja, querendo ou não, quando eu pensei, a loja também pensei um pouco disso. Então, as pessoas vêm pra dizer assim, ah, isso aqui tá com a cara, né? Claro que foram os arquitetos que fizeram todo o projeto, mas a parte técnica foi. E isso é uma coisa que eu até gostaria de te dizer, Lulu, porque eu acho que o grande diferencial dessa Bartzen aqui, eu acho que a Bartzen, a fábrica, teve muita sorte de ter uma franqueada com a sensibilidade da Lulu, não é? Porque tu tá conseguindo fazer diferente, mas diferente porque tu é uma pessoa sensível, porque tu é uma pessoa que tu tem essa visão e tem esse olhar, né? E eu acho que tu consegue entrar na alma do cliente pra dar o que ele quer. Pelo que a gente já se conhece, eu já percebi isso no primeiro dia. E acho que essa é a grande diferença. É, porque a gente quer, cada projeto que termine, eu gosto muito de ir na montagem, na finalização, porque eu adoro essa parte. E tu vê o cliente feliz. E tu vê a coisa pronta, sabe? Tu vê a coisa acontecendo, assim, quase, eu digo que é quase um brincando de eu deixo meu cover ou eu vou mostrar a obra, né? Que tu vai lá e vê a coisa finalizada, né? Isso é muito gratificante. Isso é uma coisa que nem todo mundo tem, que é o respeito pelo sonho do cliente, né? Porque a casa pra mim é muito importante, então eu imagino que a pessoa também tem que se sentir daquela mesma forma, né? Assim, só pra vocês terem uma ideia, a primeira vez que eu e a Lu conversamos, a gente pouco falou da loja, a gente falou mais do amor que cada uma tem pela casa, né? E a gente conseguiu se conhecer melhor e também de ver essa afinidade tão grande, porque quem me segue sabe o quanto eu curto a minha casa. Isso. E a gente sente isso aqui na Batzen. Então é muito mais que um projeto. A pessoa vem aqui pra realizar um sonho mesmo. A Viva Batzen fica na Plínio Brasil Milano, quase esquina com a Carlos Gomes, quase em frente aos Afrigenópolis, é num ponto extremamente estratégico e que recebe seus clientes com maior respeito, maior profissionalismo, respeitando mesmo aquilo que o cliente deseja.